E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago e pessoal hoje eu estaria vendo pra vocês uma bomba aqui no mundo mobile Finalmente galera, Call of Duty Mobile está disponível na Play Store pra gente estar fazendo pré-registro Isso significa que o game está mais próximo do que nunca galera Fantástico game de tiro aí dos consoles, né, a gente já jogou a versão beta aqui pra Android O game tá excelente, excepcional, incrível, não tem palavras pra esse fantástico game Que com certeza vai ter muita gameplay aqui no canal Porque mano, quem não curte um bom jogo de tiro, tá Pessoal, então corre aí no link na descrição, se inscreve, faça pré-registro pra você não perder em primeira mão assim que o game for lançado E está muito próximo, tá pessoal, tá muito próximo que o game tá finalizado E tudo indica galera que o game terá o modo Battle Royale Isso mesmo mano, assim como Call of Duty Blackout Tudo indica que o game terá o modo Battle Royale Beleza galera, essa é a informação que eu queria trazer pra vocês Corre, não perca tempo, tá topzera pessoal Então um forte abraço e até o próximo vídeo Música 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 Tchau, tchau.